Glória a Deus! E o meu filho tá aí lindo pra mostrar pra você Que Deus é fiel Aleluia Eu creio no poder Dos joelhos que se dobram Eu creio no poder da oração Amém, Nicolás! Eu creio no poder Das mãos que se levantam Eu creio no poder da oração Vou levar meus problemas pra Deus Entregar meus problemas pra Deus Abençoar minha família Minha casa, meus irmãos Pois eu creio no poder da oração Eu creio no poder da oração Eu creio no poder da brasa viva no altar Incenso misturado à oração Quando o anjo oferecer A trombeta vai tocar Deus vai mover os céus A terra e o mar Eu vou levar meus problemas a Deus O que você vai fazer? O que você vai fazer? Entregar meus problemas pra Deus Comece a abençoar Abençoar minha família Abençoar minha família Minha casa, meus irmãos Pois eu creio no poder da oração Pois eu creio no poder da oração Vou levar meus problemas pra Deus Vou levar meus problemas pra Deus Aleluia Aleluia Eu vou abençoar minha família Minha casa, minha família Minha casa, meus irmãos Pois eu creio no poder da oração Declare comigo sim Eu creio no poder da oração Eu creio no poder da oração Eu creio no poder da oração Eu creio no poder Eu creio no poder Eu creio no poder de Deus Eu creio no poder de Deus